Um homem suspeito de assalto a uma lanchonete, ele foi preso pela polícia militar. O dinheiro e o celular roubado foram recuperados. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida. Ah, tem chinelo, tem boné, ah lá, tem um tantão de coisa ali, moeda, celular e arma. Aí, Fantônia, eu vi um tanto de chinelo ali, chinelo, boné. É, Nicomédias, a polícia militar foi acionada por conta de um roubo à mão armada, o tradicional assalto a um estabelecimento comercial. O cidadão chegou até a lanchonete, armado com um revólver, anunciou o crime e levou vários objetos. E, em seguida, fugiu. A polícia militar foi acionada, recebeu as características e aí começa aquela situação de cerco e bloqueio na cidade de Padre Paraíso. E o cidadão acha que vai passar desapercebido. Só que a polícia, uma das equipes, conseguiu perceber o cidadão suspeito juntamente com outros três. E, ao visualizar que a polícia estava em direção a ele, eles fugiram por um matagal. A polícia foi atrás. E aí, você sabe o que eles fizeram, Nicomédias? Atiraram nos policiais. Atiraram nos policiais que revidaram também os disparos para se proteger. Felizmente, nesse caso, diferente lá de Poté, felizmente, nesse caso, ninguém ficou ferido, nem por parte dos infratores, nem por parte dos policiais. Mas, infelizmente, eles não foram encontrados. A polícia solicitou equipes extras para poder fazer essas buscas e deu certo. Conseguiram recuperar esse material que está aí juntamente com um revólver, celular, dinheiro. Todo esse material foi apreendido aí, mas, infelizmente, até agora, os suspeitos não foram encontrados. Mas é questão, quem sabe, antes do Natal, Nicomédias, a gente fala que eles foram localizados, presos, e vão ser levados até a delegacia. É confusão. Padre paraíso. Paz para padre paraíso, Fantônio. O nome do lugar já diz tudo. É paraíso, é paraíso.